Na escuridão da noite, estamos atentos, como crianças em um universo ancião. Nós tentamos encontrar o homem do espaço e procuramos o significado nas estrelas. Nós procuramos por respostas, nós procuramos pela vida, talvez não a vida como a conhecemos. Um mundo à parte, não é? Sei o que vi naquela noite, era real. Durante os últimos 50 anos, relatos de OVNIs e de contatos com seres extraterrestres têm alcançado proporções astronômicas. Esses relatos podem ser definidos como fraudes. Foi muito fácil reproduzir essas fotos. Um fenômeno natural? Aeronaves militares secretas estão sendo confundidas com OVNIs? Eu vi sobrevoando um objeto prateado no céu que não era identificado. Essas aparições existem apenas em nossas mentes? Ou a vida inteligente além de nós e os extraterrestres estão mais próximos do que imaginamos? OVNIs 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 Há tempos ficamos intrigados com a possibilidade de vida em outros planetas. E a nossa cultura popular tem estado repleta de imagens de OVNIs há décadas. Mas os primeiros grandes relatos documentados de aparições de OVNIs no mundo real surgiram nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. As aparições que tivemos aqui, acho que foram em 1944, em novembro ou dezembro, víamos essas esferas de luz que voavam nas asas de nosso avião. Aquela que eu via era uma espécie de luz branca. As outras pessoas viram luzes vermelhas. Algumas viam luzes verdes e algumas relataram que iriam tentar perseguir uma delas. Elas jamais conseguiriam pegar uma. Nós íamos na direção dela e ela acompanhava o nosso movimento. Nós nos afastávamos dela e ela ainda estava conosco. E eu tentei mirar nela, mas não consegui. Voávamos no mosquito britânico, que era capaz de desenvolver 833 km por hora. Nós tentamos nos aproximar várias vezes, emparelhar com ela, e nunca conseguimos sequer chegar perto. Os pilotos chamaram esses objetos voadores não identificados de caças-fu. Mas ainda não sabem se eles eram armas secretas alemãs, ilusões de ótica ou algo completamente diferente. Eu acho que as alternativas existem, seja imaginação, alucinação ou realmente algo extraterrestre, ou um objeto alemão controlado do solo. Mas em 50 anos, eu não vi nada que tenha mudado a percepção de que eram objetos voadores não identificados. Dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, no estado de Washington, um piloto particular chamado Kennedy Arnold relatou ter visto uma aeronave de aspecto peculiar perto do Monte Rémiro. A aeronave aparentemente começou a se mexer e se virar e estava voando mais rápido do que qualquer coisa que Arnold já tinha visto. A notícia sobre a aparição foi espalhada pela imprensa e o termo discos voadores foi cunhado. Apesar da vida na América no pós-guerra parecer bastante tranquila, os relatos de objetos voadores não identificados começaram a se multiplicar. Esses OVNIs eram aviões de reconhecimento soviéticos? Isso poderia explicar sua presença em torno das bases militares americanas? Começou a haver medo. Os segredos atômicos poderiam estar ameaçados e a segurança nacional em jogo. Dada a sua potencial importância, os relatos de OVNIs e os raros filmes de testemunhas não chegaram à polícia ou aos cientistas. Em vez disso, durante 22 anos, eles foram coletados como parte do Projeto Livro Azul para investigação pela Força Aérea. O chefe do projeto explicou o motivo. Antes de mais nada, tentamos determinar se o fenômeno dos OVNIs é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. E determinar se o fenômeno dos OVNIs inclui algum avanço tecnológico que poderia ser canalizado para pesquisa e desenvolvimento. Finalmente, em 1969, os arquivos foram fechados. A conclusão da Força Aérea? Nenhuma ameaça e poucos dados. Eles analisaram 3.201 aparições. Eles categorizaram cada uma delas. Fizeram uma avaliação de cada uma. E o que descobriram foi que 21% dos casos examinados tinham de ser classificados como desconhecidos. Completamente separados e distintos dos 10% que foram classificados como informação insuficiente. Descobriram que quanto melhor a qualidade da aparição, maior era a probabilidade de ser algo desconhecido. Ainda assim, o que o secretário da Força Aérea disse ao público? Ele disse, Muitos ainda não estavam convencidos das descobertas oficiais do governo. E sua descrença pareceu encontrar apoio por algum tempo, em 1987. Foi então que o pesquisador britânico Tim Goode pôs as mãos num documento informativo que foi interessado ao presidente eleito, Dwight D. Eisenhower, e datado de novembro de 1952. Os papéis pareciam revelar o resgate clandestino de extraterrestres após a queda de um objeto voador no Novo México, em 1947, realizado pelo governo. Os encarregados do resgate foram chamados de Os Doze Majestosos. Segundo esse documento, um fazendeiro local relatou ter encontrado um disco voador que tinha caído a 120 quilômetros a noroeste do aeroporto militar Roosevelt. Durante o resgate, quatro extraterrestres mortos supostamente foram encontrados. Seus restos teriam sido removidos e enviados para várias localidades diferentes para serem analisados. Não há dúvida de que a importância desses documentos foi monumental. Quero dizer, nada como isso já tinha aparecido. É a dinamite pura. Prova que existem discos voadores, visitantes extraterrestres, a coisa toda. A implicação disso é, um, a Terra está sendo visitada por naves extraterrestres. Dois, o governo sabe que isso é verdade. Não só abstratamente, mas tem pedaços de uma nave e corpos de extraterrestres desde pelo menos 1947. Mas nem todos estavam certos disso. Cerca de dez minutos depois de ver as conclusões baseadas na minha pesquisa de OVNIs até aquela época, eu sabia que essas coisas não eram reais. Entre os documentos que Tim Goody recebeu, estava um memorando do presidente Truman ao seu secretário de defesa. Críticos afirmavam que sua assinatura era idêntica àquela que estava em outro documento. Um problema para analistas de documentos. Qualquer pessoa familiarizada com análise forense de documentos sabe que uma pessoa nunca assina o seu nome duas vezes da mesma maneira. E isso sugeriu que a assinatura do documento genuíno que provava que não era um OVNI tinha sido cortada por um falsificador e colada nesse falso documento presidencial para dar um ar de autenticidade. Dizem que a assinatura é idêntica à outra de um memorando diferente que encontrei antes. Mas se você segurá-la sobrepostas contra uma luz, verá claramente que não são idênticas. Independente disso, apesar do próprio Tim Goody admitir que a carta pode ter sido forjada, ele não descartou a informação contida nela. Estou convencido de que seja quem for que tenha fabricado aquele documento, se foi fabricado, deve ter tido acesso a informações internas. Não há como não ser assim. E não há dúvida alguma de que os documentos dos 12 majestosos levaram as pessoas para a direção certa e acredito que as informações contidas neles são precisas. Para obter uma visão mais completa da documentação do governo, o Grupo Cidadãos contra o Sigilo de Informações sobre OVNIs foi ao tribunal. A Agência de Segurança Nacional, entretanto, tentou impedir. Entramos com uma petição solicitando o documento ultrasecreto de 21 páginas. O juiz responsável achou procedente e nós o conseguimos. O único problema é que quando você começa a lê-lo, descobre que está todo censurado. 75% do documento não está lá. E as pessoas disseram, raspem a parte censurada. Não havia nada por baixo. Era uma xerox. O acobertamento disso é provado pela liberação de documentos por agências como o FBI, que negaram qualquer envolvimento em pesquisas de OVNIs até que a Lei de Liberdade de Informações mostrasse que eles estavam mentindo. Eles liberaram 1.100 páginas de documentos. A CIA negou qualquer interesse pelo assunto. De repente, agora temos milhares de páginas sobre informações relativas a OVNIs, que datam até da década de 40, o que claramente indica que houve um acobertamento. Certamente o Centro para Estudos de OVNIs, uma entidade privada, acha que existe validade para esse trabalho. Mais de 100 mil casos estão arquivados aqui. Em mais de 20 anos de trabalho nessa área, estou convencido de que há um fenômeno misterioso ocorrendo, que está sendo negligenciado pela ciência, não pelo público, mas pela ciência. E é em detrimento da ciência que ele está sendo negligenciado. Em março de 1990, na antiga União Soviética, caças são enviados para investigar luzes pulsantes a nordeste de Moscou. Durante três horas e meia, eles perseguem as luzes que se moviam a velocidades de até 4.800 km por hora. Nenhuma imagem de radar apareceu nas telas nas estações de solo. Mas fotografias foram tiradas e o rastreamento térmico produziu resultados. Para o chefe das Forças de Defesa Aérea, esses resultados secretos eram provas suficientes da existência de OVNIs. Mas os jornalistas estão perguntando se houve outras aparições. Destes 1.990 casos, só um estava embasado por evidências. Este é o único caso em que há provas reais. Nem se considerou que a aparição poderia ser de um bombardeiro stealth. Nunca pensamos que fosse uma aeronave stealth americana. As características de radar não são as mesmas. O stealth se comporta como um avião em termos de velocidade e maniabilidade. Os OVNIs são muito diferentes. A regra que não está escrita. Não dispare em OVNIs. No que se refere às instruções oficiais, nós, da Defesa Aérea, temos certas regras que não estão escritas, que significam que não devemos disparar em OVNIs. A partir de 1977, um estudo oficial do Ministério Soviético de Defesa tem coletado centenas de relatos de OVNIs alegadamente para adquirir tecnologia extraterrestre para uso militar. Seus arquivos listam muitos casos. Em um caso, um piloto relatou ter visto uma luz se aproximando quando, de repente, sua aeronave começou a descer rapidamente. Apesar de ter aterrissado em segurança, houve danos na asa esquerda. Inédito no Ocidente, este filme amador parece mostrar um OVNIs sobre o parlamento em Vilnius, a capital da Lituânia. A aeronave paira sem produzir ruído e, aparentemente, aterrissa. Ao amanhecer do dia seguinte, a milícia local gravou estas imagens em vídeo. Aumentada, a aparência do visitante noturno é esta. Ele se move diferente de um helicóptero ou avião normais. Em outro incidente soviético, centenas de pessoas acharam que viram um OVNI gigante sobre a cidade de Petrosavodsk, no noroeste da Rússia, em 1977. Mas estudos estabeleceram que era o propulsor de um satélite lançado secretamente. Ainda na Academia de Ciência Soviética, tais fenômenos são considerados dignos de uma investigação séria. Além dos estudos militares, este corpo governamental para pesquisa acadêmica coordena uma coleta nacional de informações para análise científica. Aqui, o Comitê Central de Estudos de OVNIs coleta dados de dez outras academias científicas. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre nossos métodos. Para algumas aparições, realizamos investigações de campo. Uma aparição aqui resultou em 12 anos de pesquisas. passageiros de um trem relataram ter avistado um OVNI. Uma aeronave metálica que aterrissou nas suas proximidades. O biólogo Iuriz Miyakov acredita que houve mudanças permanentes no cenário. acreditamos que este pode ter sido um local de aterrissagem. Este é um lugar muito interessante porque tem campos magnéticos muito fortes. Seus experimentos descobrem que criaturas vivas estiveram neste local. essas descobertas são consistentes com os estudos de outros lugares onde OVNIs aterrissaram, onde o solo aparentemente parece não ter mais vida, nem mesmo micróbios. O mais intrigante de tudo é que amostras de terra tiradas dos locais de aterrissagem contém minúsculas esferas. Seu trabalho o levou a concluir que essas esferas eram de origem extraterrestre, contendo o DNA, a semente da própria vida. nos Estados Unidos, testes dessas amostras foram divididos. Os resultados indicam que as esferas são de origem desconhecida ou partes comuns de sistemas de filtragem de água do solo. Ainda assim, alguns pesquisadores russos acreditam que microtecnologia extraterrestre está sendo colocada aqui por gatunos interplanetários. Dado o interesse mundial, os pesquisadores têm tentado classificar relatos de aparições de OVNIs e encontros com extraterrestres. Quando um objeto voador não identificado é visto, mas nada mais, ele é rotulado de contato imediato do primeiro grau. Quando deixam rastros, ele se torna do segundo grau. depois, existem os contatos imediatos do terceiro grau, quando as pessoas relatam ter observado extraterrestres. Nos contatos imediatos do quarto grau, a testemunha realmente interage com os extraterrestres. em novembro de 1980, em Todmorden, Inglaterra, Alan Godfrey, um experiente oficial de polícia, estava numa ronda noturna quando viu um objeto que não podia identificar. eu estava fazendo minha ronda noturna, então decidi que iria a um determinado local naquela noite. Quando eu estava para voltar, eu vi na Fernley Road aquele objeto. Quando eu cheguei perto, ficou evidente que eu não estava olhando para uma coisa que normalmente encontraria ao amanhecer em Todmorden, sabe? Achei que poderia ser um balão de ar quente que tinha caído, mas, obviamente, quando me aproximava mais, percebi que era um objeto metálico feito pelo homem. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha seis metros de largura, tinha quatro metros e trinta de altura, tinha o formato de diamante, a metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente, eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim, me senti à vontade com ele. me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia sete ou oito deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landry, o país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural. que o Brasil uma causa natural. Não tiveram Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta à outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater. E sumiu da minha vista indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como o shhh passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha. E a nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. É, paramos e começamos a olhar para o que achávamos ser um avião, em chamas. É, porque pensamos, pode haver corpos se foi um acidente de avião. E não estávamos felizes com essa perspectiva. Mas ficamos muito surpresas por ver aquela grande bola laranja parada ali. Não havia chamas e a sua forma era muito uniforme. O formato esférico daquilo nos fez perceber que não era um avião. Não havia chamas, mas esse grande objeto laranja que vimos estava pulsando. E dava para ver luzes, pequenas luzes, como luzes de sinalização, indo em direção ao objeto em zigue-zague. E presumimos que naquele momento alguém estava indo ver aquilo. Mas depois percebemos que um grupo de busca não podia ter chegado lá. Localizado e chegado lá no tempo em que levamos para ir da cidade até a montanha. Ninguém teria tempo de ter se organizado para chegar até o objeto que vimos. Como nenhum grupo de busca saiu naquela noite, nada foi descoberto no local. Mas o astrônomo Ron Madsen sugeriu que o que as pessoas viram foi um meteorito ou uma bola de fogo. E que ele coincidiu com um terremoto numa falha próxima. Pensando que aquela explosão poderia muito bem ter sido provocada por um pedaço de rocha impactante, nossa primeira reação foi tentar calcular a energia envolvida. E pareceu-nos que seria uma coisa que corresponderia a uma explosão de cerca de 600 toneladas de dinamite. Recebemos cartas de lugares como Penzance e do norte da Erglanda e de Derby, todas relatando visões de uma luz brilhante, com um brilho comparável, talvez a meia-lua, movendo-se pelo céu com a velocidade de um avião, mas sem som, e deixando um rastro de fumaça, exatamente como um objeto em chamas caindo. Nos dias seguintes, perceberíamos, é claro, que a cidade não está muito distante da falha-bala, que está ativa e vem se movendo regularmente há milhares de anos. E naquela época, nós não sabíamos, mas naquela noite houve movimentação na falha. E isso é uma evidência incontestável. Foi uma coincidência. Havia bolas de fogo no céu, ao mesmo tempo em que houve um movimento ao longo da falha de bala. Outra aparição britânica muito divulgada também provou ser atribuível a causas naturais. Mas não antes que muitos acreditassem ter visto um OVNI. Em março de 1981, o policial Dirk Ingram viu e fotografou o que muitos acharam ser uma nave extraterrestre que tinha aterrissado numa escarpa ou encosta. Eu estava na cozinha da delegacia de Corico. Eu olhei pela janela para a encosta e vi uma luz brilhante muito intensa, uma grande faixa de luz na face da rocha. Observei a luz talvez por uns 10 minutos e achei que valia a pena tirar uma foto porque era algo incomum. Eu dirigi até o morro e andei pela encosta para tentar encontrar alguma coisa. Talvez algo tivesse caído ou algo tivesse acontecido. Não havia nada lá em cima. Não encontrei nada que pudesse explicar as luzes. Os crédulos viram uma nave chata com três luzes. E como a imprensa estava presente, pesquisadores tentaram identificar os visitantes. Depois que as fotografias foram tiradas, os negativos entregues à Sociedade Ufológica de Yorkshire, que passou dois anos investigando o caso, enviaram os negativos à Sociedade de Observação de Discos Voadores na América para um reconhecido analista alemão. Nenhum dos grupos conseguiu apresentar uma explicação satisfatória. E, de fato, a Sociedade de Observação de Discos Voadores disse que a explicação mais provável era a neve. Em 1983, a Sociedade Ufológica de Yorkshire levou o caso a público e afirmou que aquela ainda era a melhor evidência de que uma neve tivesse sido vista nas ilhas britânicas. A investigação continuou e, em 1987, tínhamos quase desistido de descobrir o que tinha causado aquilo. E foi numa viagem de fim de semana a Dales com minha esposa e meu filho que decidi parar e mostrar a eles a encosta de Corico. E vejam só o que estava olhando para mim na face do morro, o OVNI de Corico. O que encontraram certamente foi uma surpresa. Estamos a cerca de 335 metros no penhasco de Yorkshire e este é o OVNI de Corico. Pode não parecer muita coisa de perto, mas dá para ver as três bolas de luz da fotografia. Elas são criadas aqui e aqui e aqui por uma ilusão complicada. Uma mistura de líquen branco, líquen verde e arenito silicoso de Yorkshire que contém cristais de quartzo e a água da chuva. Tudo isso, quando iluminado, de determinado ângulo com a chuva ou a umidade, dá a ilusão dessas três esferas de luz. Em alguns dias podem ser muito brilhantes e em outros podem ser muito fracas. Naquele dia, quando Derek Ingram as viu, estavam muito brilhantes e foi isso que criou nele a sensação de que estava vendo uma coisa em comum, apesar de ele ter olhado por sua janela todos os dias nos dois anos anteriores e não ter visto nada. Apesar de algumas aparições poderem ser explicadas claramente como fenômenos naturais, os OVNIs continuam a povoar a imaginação do público e há muitos embusteiros prontos para lucrar com esse fascínio. Em Gulf Breeze, Flórida, em novembro de 1987, o construtor Ed Walters afirma ter tirado fotos instantâneas de um OVNI três vezes maior do que uma casa. Para ele foi apenas uma de muitas oportunidades fotográficas, quase abduções e observação de alienígenas. Apesar de ter vendido dois livros sobre o assunto, Ed não permitiu que suas fotografias fossem incluídas neste programa. Fotografias como estas não são difíceis de falsificar. Com um pouco de conhecimento, um modelo de isopor e a câmera certa. É muito fácil reproduzir estas fotos. Ele tirou a maioria destas fotos, cerca de 30 delas, com uma câmera Polaroid 108. É muito fácil conseguir dupla exposição do filme nesta câmera. Se você não puxar o cartucho, pode apertar o botão e expor aquele mesmo cartucho de novo. Você tira uma foto do modelo do OVNI lá dentro, sai, tira uma foto do céu e deixa o cartucho revelar o resultado. Então você terá uma exposição dupla, terá um OVNI voando no céu. Ainda assim, o Walters tem seus discípulos e o analista de fotografias Bruce McAbee é um deles. Físico pesquisador do governo, McAbee acredita em OVNIs e é o autor de muitos estudos científicos sobre eles. Eu analisei todos os filmes e vídeos que foram feitos por Ed Walters. Eu acho que estudei a maioria dos vídeos que foram feitos por outras pessoas de lá. Ele está parado ali. No que diz respeito a fotos e vídeos de Ed, é minha opinião que são reais. Eu analisei esse material cuidadosamente, levando em conta as críticas que têm sido feitas contra ele. E encontrei motivos para rejeitar as críticas. No beisebol, você erra três bolas e está fora. Para Ed Walters, neste caso, a primeira bola foi quando um modelo foi encontrado no sótão de sua antiga casa. A segunda bola foi quando um jovem chamado Tommy Smith se apresentou e afirmou que havia uma testemunha que viu Ed criando as fotos de OVNIs com uma dupla exposição. A bola três foi quando eu fiz experiências fotográficas e fui capaz de duplicar muitas dessas fotos, especialmente as fotos difíceis como o OVNI parando sobre a estrada. Então, a minha conclusão é, errou três bolas e está fora. Publicamos as primeiras fotos das aparições de Gulf Breeze em novembro de 1987. E eu estava tentando imaginar como apresentá-las, tentando repassar tudo o que aconteceu em Gulf Breeze. Quando meu pessoal entrou, eu disse, vocês não vão acreditar no que vamos publicar no jornal esta semana. E mostrei as fotos. E eles disseram, foi isso que vimos. O sentinel só deu continuidade à história porque muitas outras pessoas em Gulf Breeze haviam visto o OVNI na mesma noite em que Ed havia fabricado as fotos. Já vi três outras aparições à luz do dia e mais de cem aparições à noite no Parque Sherline em Gulf Breeze. Eu testemunhei mais de 170 aparições. Eram luzes vermelhas, vermelhas e brancas, pairando sobre e em volta de Gulf Breeze na Flórida. Já vi uma cúpula prateada não identificada no céu. Nunca tinha visto algo assim antes. E foi simplesmente inexplicável. Mas do outro lado da baía de Gulf Breeze está a base aérea naval de Pensacola. Uma explicação encontrada pelos habitantes é que algumas aparições não passam de brincadeiras feitas pelo pessoal da marinha na base. Outra possibilidade é que as aeronaves militares estejam sendo confundidas com OVNIs. Por exemplo, a maioria das pessoas reconheceria os VADRES, veículos aéreos desabitados, projetados para reconhecimento e observação secretos? Ainda assim, apesar do fato de que certas aparições podem ser embustes ou então explicadas por fenômenos naturais ou causados pelo homem, continuamos à procura. Nosso fascínio só cresce enquanto os cientistas descobrem evidências de vida em outros planetas. Ele só cresce enquanto se torna cada vez mais razoável acreditar que não estamos sozinhos no universo. Se os sinais de vida em Marte provarem ser verdadeiros, a vida extraterrestre em geral pode ser ainda mais disseminada. astrônomos calculam a quantidade de civilizações que podemos esperar detectar no espaço. Eles utilizam a equação de Drake, do professor Frank Drake. O primeiro fator é o índice de formação de estrelas na nossa galáxia. Quanto mais estrelas você produz, mais morados potenciais de vida irão existir. Uma fração dessas estrelas irá ter planetas. Esse é o segundo fator, a fração que terá planetas. Depois temos que levar em conta a quantidade de planetas em cada sistema, que são potenciais moradas de vida. O próximo fator é a fração de sistemas de coisas vivas que dão origem à inteligência. O fator seguinte é a fração de sistemas de criaturas inteligentes que desenvolvem alta tecnologia, uma tecnologia detectável. Mas quanto tempo duram? Por quanto tempo são detectáveis? Talvez sejam destruídos por acidentes cósmicos, talvez de maneira ruim, através de uma guerra nuclear. Achamos que provavelmente se tornam indetectáveis porque sua tecnologia ficou tão sofisticada que não há desperdício de energia. Eles não liberam energia para o espaço e, portanto, não há sinal deles para ser detectado. E então dizemos, bem, deve haver alguma longevidade. L, a extensão de tempo durante a qual uma civilização é visível. E agora, se tomarmos o índice de produção e o multiplicarmos por aquele L, o resultado final é o que começamos a descobrir, que é a quantidade de civilizações detectáveis no espaço. E a quantidade está aumentando. Sete novos planetas foram descobertos no último ano. Um desses planetas é quase tão grande quanto Júpiter, do tamanho da quarta estrela mais próxima do Sol. Um planeta orbitando a estrela 51 na constelação do Pégaso. A última estimativa da quantidade de galáxias agora é 50 bilhões. A quantidade estimada de civilizações detectáveis é de 100 milhões de milhões. Alguma dessas civilizações em potencial está tentando se comunicar conosco? Sete. A busca por inteligência extraterrestre está na escuta. Realizei a primeira busca moderna de rádio em 1960. Em todo o mundo, grandes radiotelescópios estavam sendo construídos porque a beleza e a potência da radioastronomia tinha acabado de ser reconhecida. E também naquela época, receptores de rádio muito mais sensíveis foram inventados. A combinação desses novos telescópios e desses novos receptores de rádio nos deram uma sensibilidade muito maior do que tínhamos antes, e foi uma inovação. Em termos de habilidade, tínhamos cruzado uma fronteira muito importante. Então, fazia sentido pesquisar. Não precisávamos de qualquer coisa especial nas atividades dos extraterrestres. Se eles fossem como nós, poderíamos detectá-los. Realizar uma busca set da superfície da Terra é algo muito desafiador e muito difícil. E o motivo é que detectamos sinais inteligentes o tempo todo. Só que eles são todos nossos. Todos criados por nós, e alguns com uma vida incrivelmente longa. Mais de 30 anos após ser enviado, um sinal codificado na época da guerra dirigido ao Queen Mary foi recebido pelo seu sucessor, o QE2. O QE2 usa o mesmo sinal de chamada. O sinal veio e estava endereçado para Golf Bravo Tango Tango, que é o sinal de chamado do QE2, mas eram as letras sinalizadas do Queen Mary. E o oficial de rádio que recebeu o sinal reconheceu o Golf Bravo Tango Tango e pensou que era para este navio. Mas, na verdade, quando o recebeu, ele percebeu que era um sinal da época da guerra, que obviamente ficou ricocheteando pelo espaço por 30 anos. Enviado ao Queen Mary, na década de 40, o sinal chegou em 1978. Ele estava ricocheteando pelo espaço, como o Capitão Arnold sugeriu, ou de algum modo foi interceptado e enviado por alguém ou alguma coisa que ainda não identificamos. Detectamos algum sinal inteligente de outro mundo? Jerry Amon pode ter detectado, direto de uma fonte fixa perto do centro da galáxia para o grande radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. Um telescópio maior do que três campos de futebol. Tínhamos iniciado uma análise de dados em 15 de agosto de 1977, que durou cerca de três dias. Enquanto eu estava olhando os dados impressos, estava gravando e marcando todos os sinais fortes, fora do comum. E me deparei com um que era muito mais forte do que qualquer um que já tinha visto. E fiquei tão surpreso com isso que escrevi a palavra UAU como um ponto de exclamação na margem, sem mesmo pensar. Ter sinais entrando em um só canal indica a possibilidade de que isso tenha sido um evento astronômico singular ou gerado por algum transmissor. Estamos fazendo uma segunda varredura do céu usando equipamentos mais modernos. E passamos por essa mesma região do céu e ainda não vimos a fonte do UAU novamente. Amon e seus colegas verificam o seu equipamento e os números. Estudos eliminaram interferências, sondas espaciais e fontes terrestres. Definitivamente, excluímos espaçonaves próximas ou lixo espacial ou satélites na órbita da Terra. E certamente, excluímos qualquer coisa próxima, muito próxima do radiotelescópio, como um avião voando através do feixe do telescópio. Não excluímos a possibilidade de que isso seja realmente um sinal produzido por uma inteligência extraterrestre. A transmissão de um sinal é uma coisa, mas existem maneiras de se viajar essas vastas distâncias no espaço. Se você imaginar que este balão é o nosso universo, vivemos em três dimensões na superfície do balão. E foi sugerido que podem existir o que chamam de buracos, que atravessam um balão de um lado ao outro, ou conectando pontos, o que nos permitirá viajar de um lado do balão até o outro, através de um atalho. Imagine que esta folha de papel seja o nosso universo, e que estamos no ponto A e queremos ir para o ponto B. Normalmente viajaríamos de A para B através do universo. Mas seria legal, claro, se pudéssemos encontrar um meio de envergar o universo em outra dimensão, trazer esses dois pontos juntos e depois dar um passo para o outro lado. E isso é uma espécie de dobra espacial. Dobraríamos o espaço para trazer esses pontos para perto um do outro. Até agora, a resposta continua teórica. Por hora, estamos limitados a enviar aeronaves num espaço próximo, para colher informações, capturar imagens e medir condições. Outros também podem estar fazendo isso? Com essa pergunta, voltamos ao nosso fascínio por algo maior, algo diferente. Voltamos ao nosso fascínio enquanto continuamos a olhar para o céu. Olhando, ouvindo e esperando. Tchau. Tchau.